Cinco cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Quatro cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Três cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Dois cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Um cachorrinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebe dedo, bebe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Eram dez na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu, nove! Nove! Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu, oito! Oito! Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu, sete! Sete! Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu, seis! Seis! Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu, cinco! Cinco! Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu, quatro! Quatro! Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu, três! Três! Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu, dois! Dois! Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu, um! Um! Era um na cama e o pequenino disse boa noite! Nós somos a família dos dedos! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Música Deixe-me apresentar-vos os meus monstros favoritos! Conheço um senhor marrom, pela cidade adora andar Pelos prédios sentado é o maior mas carrancudo Um dia adormeceu, os carros a buzinar As pessoas a queixar, não bloqueia o viaduto, seu mauzão! Conheço meus monstros favoritos, são grandes e mauzões São horríveis de se olhar, mas eles são apenas burros Conheço meus monstros favoritos, são grandes e mauzões São horríveis de se olhar, mas eles são apenas burros Conheço um senhor alto, vocês não conseguem ver Ele passa por baixo dos seus pés e faz com que você caia Ele ria sem parar, até a mulher do perfeito encontrar Nele escorregou e caiu então e chorou, chorou, chorou Conheço meus monstros favoritos, são grandes e mauzões São horríveis de se olhar, mas eles são apenas burros Conheço meus monstros favoritos, são grandes e mauzões São horríveis de se olhar, mas eles são apenas burros Conheço uma senhora mágica, tem uma vida trágica Quando você está mesmo feliz, ela faz você chorar Um dia conheceu um palhaço, virou seu sorriso ao contrário Ela tentou e tentou e falhou, e nunca mais foi encontrada Conheço meus monstros favoritos, são grandes e mauzões São horríveis de se olhar, mas eles são apenas burros Conheço meus monstros favoritos, são grandes e mauzões São horríveis de se olhar, mas eles são apenas burros E para finalizar, ali está a madame fermento Estraga tudo que você cozinhar, quando ia para uma grande festa Mas então um certo dia, provou seu primeiro bolo Agora já uma chefe é, e tem uma padaria junto ao lago Conheço meus monstros favoritos, são grandes e mauzões São horríveis de se olhar, mas eles são apenas burros Conheço meus monstros favoritos, são grandes e mauzões São horríveis de se olhar, mas eles são apenas burros Você quer conhecer mais monstros? Até breve! Nós somos formas, você nos vê em todo lado Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo Eu giro, e giro, e giro, e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiágono Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas, você nos vê em todo lado Sou um retângulo Sou um retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou corvo e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me vê no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Você sabe o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, I, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Um agricultor tinha um cachorro e bingo Era o seu nome B, I, N, G, O B, I, N, G, O B, I, N, G, O E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo Era o seu nome I, N, G, O I, N, G, O I, N, G, O E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo Era o seu nome N, G, O N, G, O N, G, O I, Bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo Era o seu nome G, O G, O G, O I, Bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo Era o seu nome G, O, I, N, G, O I, Bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome I, Bingo era o seu nome Bochechas gordinhas Queixo com covinha Lábios rosados Dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim Bochechas gordinhas Queixo com covinha Lábios rosados Dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Choram, choram, choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, chuchu, chuchu As mamães fazem chuchu, chuchu Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos Era piu piu aqui, piu piu ali Piu 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha cães E nesse sítio tinha cães E era o aqui, o ali, o por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha porcos E nesse sítio tinha porcos E era oi, oi, piu aqui, oi, oi, pali Oi, 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha cavalos E era oi, 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 oi Era ri, ri aqui, ri, ali E por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha vacas Ia, 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 ia Era mama aqui, mama ali Mama, mama por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha patos Ia, 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 ia Era qua, qua, ri Qua, qua, ri Qua, qua, qua Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia O outono já chegou Vamos desfrutar O vento frio está sentindo Juntem-se a mim O outono já chegou Vamos todos passear Já podemos vislumbrar Vejam as maravilhosas cores do outono O chocolate quente sabe sempre bem melhor E sentado no parque vendo os patos a andar Vamos todos passear Já podemos vislumbrar Vejam as maravilhosas cores do outono Crunch, crunch, crunch Fazem as folhas pelo chão Enquanto eu ando Salto e salto sem parar Vamos todos passear Já podemos vislumbrar Vejam as maravilhosas cores do outono Vejam as maravilhosas cores do outono Eu adoro o outono com os meus amigos Eu adoro o outono com os meus amigos e a minha família Consegue ver as folhas que estão caindo Os truncos ficam laranja e marrom Vamos todos passear Já podemos vislumbrar Vejam as maravilhosas cores do outono O chocolate quente sabe sempre bem melhor E sentado no parque vendo os patos a andar Vamos todos passear Já podemos vislumbrar Vejam as maravilhosas cores do outono Crunch, crunch, crunch Fazem as folhas pelo chão Enquanto eu ando Salto e salto sem parar Vamos todos passear Já podemos vislumbrar Vejam as maravilhosas cores do outono 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 Se hobby unnaturals cores do outono Vejam as Dartmouth Vejam asalez as capaz Vejam as maravilhosas cores do outono Vizê o setup Vejam as adorable Vejam as takiej à medida Vejam de surence nooit Eu adoro de surence Vejam as almacho Vejam asское Vejam as reefopia Blabla 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 Mães e Buzum Nós somos a família dos dedos Papaideiro, papaideiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamaideiro, mamaideiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmandeiro, irmandeiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmandeiro, irmandeiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nenem dedo, nenem dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Era um dez na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu nove, nove Era um nove na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu oito, oito Era um oito na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu sete, sete Era um sete na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu seis, seis Era um seis na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu cinco, cinco Era um cinco na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu quatro, quatro Era um quatro na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu três, três Era um três na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu dois, dois Era um dois na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu um, um Era um na cama e o pequenino disse boa noite Vamos todos começar a remar Vou, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Vou, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Vou, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não se esqueça de gritar Vou, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não se esqueça de gritar Vou, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Vou, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Olá, Senhor Feliz Quando você está com alguém gentil Comendo hambúrgueres e batata frita É aí que aparece o Senhor Feliz Quando você está com alguém gentil Comendo hambúrgueres e batata frita É aí que aparece o Senhor Feliz Você canta canções felizes e sorri todo dia Você canta canções felizes todo dia Quando você está com alguém gentil É aí que aparece o Senhor Feliz Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o Senhor triste Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o Senhor Feliz É aí que aparece o Senhor triste Você está infeliz e também quer chorar Mas isso não vai durar, vou te prometer Quando mamãe e papai não estão É aí que aparece o senhor triste Quando você não quer partilhar seu ursinho com ninguém É aí que aparece o senhor ganancioso Quando você não quer partilhar seu ursinho com ninguém É aí que aparece o senhor ganancioso Você quer se divertir só e não quer partilhar a diversão Porque é o seu ursinho, não há nada mais a dizer Quando você não quer partilhar É aí que aparece o senhor ganancioso Quando um inseto a voar cai no seu grande gelado É aí que aparece o senhor zangado Quando um inseto a voar cai no seu grande gelado É aí que aparece o senhor zangado Você quer bater o pé, gritar com todo mundo Mas nem todos os gritos do mundo vão ajudar Quando o seu gelado tem um inseto É aí que aparece o senhor zangado Uma maçã é vermelha Vermelha, vermelha O céu é azul, azul, azul O gramado é verde, verde, verde O sol é amarelo, amarelo São tantas cores por todo lado Veja elas ao redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor A neve é branca Branca, branca A chaleira é preta Preta, preta A bóboa é laranja Laranja E a minha língua é rosa Rosa, rosa São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor Uma maçã é vermelha Vermelha, vermelha O céu é azul, azul, azul O gramado é verde O gramado é verde, verde, verde O sol é amarelo, amarelo São tantas cores por todo lado Veja elas ao redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor A neve é branca A neve é branca Branca, branca A chaleira é preta Preta, preta A bóboa é laranja Laranja E a minha língua é rosa Rosa, rosa São tantas cores por todo lado Veja elas ao redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeirinho também Ele a seguiu para a escola um dia Escola um dia A escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Fez as crianças rir e brincar Rir e brincar Rir e brincar Fez as crianças rir e brincar Ver um cordeiro na escola E então a professora o expulsou O expulsou O expulsou E então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente Pacientemente, pacientemente E esperou pacientemente Até a Maria aparecer Porque o cordeiro ama a Maria Sim, ama a Maria Sim, ama a Maria Sim, porque o cordeiro ama a Maria Sim, choraram as crianças Porque a Maria ama o cordeiro Ama o cordeiro Ama o cordeiro Porque a Maria ama o cordeiro A professora respondeu Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeirinho também Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, chuchu-chuchu As mamães fazem chuchu-chuchu Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos Era piu-piu aqui, piu-piu ali, piu-piu-piu Por todo lado seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha cães Era ó-ó aqui, ó-ó ali, ó-ó-ó Por todo lado seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-io Seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-io E nesse sítio tinha porcos Ia-ia-io Era ó-ó aqui, ó-ó ali, ó-ó ali, ó-ó ali Por todo lado seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-io Seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-io E nesse sítio tinha cavalos Ia-ia-io Era ri-i-a-qui, ri-i-a-li, ri-i-ri E por todo lado seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-io Seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-io E nesse sítio tinha vacas Ia-ia-io Era ó-ó aqui, ó-ó ali, ó-ó ali, ó-ó-ó ali Por todo lado seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-io Seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-io E nesse sítio tinha patos Ia-ia-io Era ó-ó aqui, ó-ó ali, ó-ó ali, ó-ó-ó ali Por todo lado seu McDonald tinha um sítio Ia-ia-io Nós somos a família dos dedos Papai tero, papai tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe tero, mamãe tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão tero, irmão tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão tero, irmão tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedeiro, bebedeiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo Humpty Dumpty, sento em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sento em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sento em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sento em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, 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 falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Os bebês no ônibus choram, 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 choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, 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 chuchu As mamães fazem chuchu, chuchu, pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Pé direito pra frente, pé direito pra trás Pé direito pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e poque e damos uma volta É assim que a gente faz Pé esquerdo pra frente, pé esquerdo pra trás Pé esquerdo pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e poque e damos uma volta É assim que a gente faz Mão direita pra frente, mão direita pra trás Mão direita pra frente, é assim que a gente faz Fazemos ok-pok e damos uma volta É assim que a gente faz Mão esquerda pra frente, mão esquerda pra trás Mão esquerda pra frente, é assim que a gente faz Fazemos ok-pok e damos uma volta É assim que a gente faz Vamos todos pra frente, vamos todos pra trás Vamos todos pra frente, é assim que a gente faz Fazemos oque-poque e damos uma volta É assim que a gente faz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Cabelo e ancas e queixo e bochecha Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Olhos e ouvidos e boca e pernas Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Olhos e ouvidos e boca e ancas Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Mão esquerda, glú, glú, mão direita, glú, glú Abana e a cauda, glú, glú, glú Pé esquerdo, glú, glú, pé direito, glú Abana e a cauda, glú, glú, glú Glú, glú diz o peru, glú, glú, glú Glú, glú diz o peru, glú, glú, glú Glú, glú diz o peru, glú, glú, glú Sinto o som a bater, os pés a mexer Será que posso um peru comer? Dia a dia são de graças, juntos a conviver Onde temos um peru pra comer Temos tortas de abóbora, recheio Uai, tão bom! E todos os que eu amo bem por perto Mão esquerda, glú, glú, mão direita, glú Abana e a cauda, glú, glú, glú Pé esquerdo, glú, glú Pé direito, glú Abana e a cauda, glú, glú, glú Glú, glú diz o peru, glú Glú, glú diz o peru, glú, glú Glú, glú Glú, glú diz o peru, glú Glú, glú diz o peru, glú Glú, glú Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho sim papai Comendo açúcar, não papai Comendo açúcar, não papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Abra sua boca, ha 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 Ah, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho sim papai Comendo açúcar, não papai Comendo açúcar, não papai Abra sua boca Ha! 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 Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Minha linda senhora Construa a ponte só com ferros Só com ferros Minha linda senhora Os ferros podem se partir Se partir, se partir Se partir, se partir Minha linda senhora Construa a ponte com parafusos Parafusos, parafusos, parafusos Construa a ponte com parafusos Minha linda senhora Minha linda senhora Os parafusos Os pãezinhos vão cair Os pãezinhos vão cair Minha linda senhora Prata e ouro Prata e ouro eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Prata e ouro eu não tenho Minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro Prisioneiro, prisioneiro Tenho aqui um prisioneiro Minha linda senhora O que foi que ele fez? Que ele fez? Que ele fez? O que foi que ele fez? Minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu E sumiu, e sumiu Roubou meu relógio e sumiu Minha linda senhora Como pode libertá-lo Libertá-lo, libertá-lo Como pode libertá-lo Minha linda senhora Cem reais vão libertá-lo Libertá-lo, libertá-lo Cem reais vão libertá-lo Minha linda senhora Cem reais não tenho não Não tenho não, não tenho não Cem reais não tenho não Minha linda senhora Para a prisão ele vai então Vai então, vai então Para a prisão vai ele então Minha linda senhora Alguém que vigie toda noite Toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite Minha linda senhora E se ele adormecer Adormecer, adormecer E se ele adormecer Minha linda senhora Com um cachimbo ele não dorme Ele não dorme Ele não dorme Com um cachimbo ele não dorme Minha linda senhora Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca Que estava doente Ela então chamou um médico Que veio a correr O médico chegou Com sua mala e chapéu E bateu a sua porta Fazendo rat, rat, rat Ele olhou para a boneca E abanou a cabeça E ele disse a dona Molly Para colocar na cama Receitou comprimidos Para ela tomar Regressarei pela manhã Com a conta pra pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca Que estava doente Ela então chamou um médico Que veio a correr O médico chegou Com sua mala e chapéu E bateu a sua porta Fazendo rat, rat, rat Ele olhou para a boneca E abanou a cabeça Ele disse a dona Molly Para colocar na cama Receitou comprimidos Para ela tomar Regressarei pela manhã Com a conta pra pagar As rodas do ônibus Giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade O motorista diz Vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás O motorista diz Vai pra trás Pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, 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 toca pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora pela cidade Os pais no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam Os pais no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram A보i do ônibus giram, giram, giram Obrigado.